O lindo amor está na porta Ele bateu para entrar Para me lavar as minhas feridas Que o mundo trouxe e eu não consegui pavar Já ando limpo e maculado Até lá ver os meus pés Já me despido, estou sozinho Estou sozinho em minha solitude Mas o coração belava a pintura de um amor Eu acordei de minhas obras Jesus me levantou Eu fui embora Eu preciso de você Eu correrei até o encontro De quem? Daquele que me amou O lindo amor está na porta Ele bateu e quer entrar Para me lavar as minhas feridas O mundo trouxe e eu não consegui pavar Mas o meu coração belava A procura de um amor Eu acordei de minhas obras Jesus me levantou Jesus me levantou Eu levantei Eu levantei Eu fui embora Eu preciso de você Eu correrei Até o encontro De quem? Daquele que me amou Daquele que me amou Daquele que me amou Mas o meu coração belava Daquele que me amou Daquele que me amou Daquele que me amou Daquele que me amou Pode entrar, a casa é sua E vem queimar do bem Pode entrar, a casa é sua E vem queimar do bem Pode entrar, a casa é sua E vem queimar do bem Pode entrar, a casa é sua E vem queimar do bem Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Mas o meu coração velava a procura de um amor Eu acordei de minhas obras Jesus me levantou, eu levantei, eu fui embora Eu preciso de você, eu corrirei até o encontro de quem? Daquele que me amou 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 Legenda por Sônia Ruberti